...história, dizendo por aí que não vai ter vitória Estão querendo abalar a sua fé Falando que todo projeto seu vai ser em vão Dizendo que você está na contramão Querendo ver você parar na caminata E atiram pernas, te acusam do que nunca fez Querem acabar, meu irmão, de vez Com o sonho de Deus, o que é sonho pra você A sua história é real e não é ficção Pois Deus escreveu que as suas próprias mãos No final da história, o que é sonho pra você Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou E te capacitou Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja vencedor Deus vai te exaltar, vai ficar humilhado E todos vão saber que não devem mexer Eu te iria a custar A sua história foi a espirra e as mãos de Deus E não há nada que é propósito Hoje é você Isso é só um deserto que alisa com o peito E vai fazer milagre Todos que não acreditavam vão acreditar Ao ver em Deus abrindo as portas e te abençoar Vamos saber que é Deus que escreve e define o final da história A minha e a tua história está escrita na palma da mão do Todo-Poderoso E eu acho que ele está fazendo mudança na vida de muitos que estão aqui E eu acho que ele está fazendo mudançando A tua história está escrita na palma da mão do Todo-Poderoso E eu acho que ele está tendo mudançando Querem acabar meu irmão de vez Com sonhos de Deus um dia sonhou pra você A sua história é real e não é função Pois Deus escreveu que a sua própria mão No final da história, você se livrou Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chocou E te capacitou Se Deus está por ti, vai morrer para o inimigo E seja abençoador Deus vai te exaltar, o furo é o milagre E todos vão saber que não deve mexer com o Chico A sua história foi escrita pelas mãos de Deus E não há nada que atrapalhe os prós a crescer E se é só um deserto, Deus está por perto E Ele vai fazer milagre, você crê E todos que não vão acreditar, vão vão acreditar Ao ver em Deus, te abrir as portas e te abençoar Vão saber que é Deus, que escreve de mim no final da história Vão saber que é Deus, que escreve de mim no final da história A Bíblas A Bíblas